Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui, né, hoje é segunda-feira e o que vem interessante no circuito lembrando que tem o circuito na parte normal e no aço, tá, então você vem aqui, ó você faz a missãozinha aqui, né, no normalzinho, libera o dúvere e aí assim que você fez essa missãozinha aqui, acho que tem que fazer história também faz as duas missãozinhas, você libera o circuito e você vai ter a opção de comprar um ar-ferme aqui compara assim, na verdade você farmar ele prontinho, prontinho, as partes que você põe lá na sua forte, beleza? Então temos essa semana aqui, vamos, interessante, Nyx, Ash e Frost rapaz, se eu não me engano, o Ash tá chatinho de farmar, hein logo de cá eu te falo, o Ash é missão de Railjack se tu não gosta de Railjack, faz, porque o bichinho aí tá chatinho, aproveita, hein ótimo personagem, vamos dar uma olhadinha pra tirar dúvida vamos lá trocar de monitor aqui, vamos lá é o Ash, Frost e a Nyx, né, então vamos lá no monitor 2 vamos falar sobre o Ash então nosso amigo Ash, se eu não me engano ele é Nightwing, tá, aquisição ó lá, você vai pegar o BP dele no Market, né e é isso mesmo, Nightwing, gente, ó próximo a né, a Vênus, próximo a Netuno, ixi, rapaz olha, 48 vezes pra pegar 16, tal, então é o seguinte, ó se tu não tem o Nash o Ash Farm, o Ash ali na, agora, tá não espero não, se você vai se arrepender, tá também tem o Frost, o Frost é mais fácil, é mais de boa cadê o nosso amigo Frost, cadê cadê o você Frost aqui, ó Frost Prime, rapaz o Frost tá bacana, hein eu tô jogando bastante com ele esses dias, cara tá boa, ó Capitão Vora, assassinato em séries, tá, é de boa é de boa, isso aqui é tranquilinho, tá pega o BPzinho dele ali no Market, já aí você pega de boa e o outro é a Nyx, né a Nyx também é fácil, cara vamos lá, nossa, Nyx Nyx, uma opção de bom também pra tirar a madura do inimigo, top, cara vamos lá, aquisição dela hum, matar o ah, tá, isso, é isso, aí tá é verdade, lá por idem, assassinato, infestação no Market tá é não tô pensando aqui na missãozinha é, não é tão ruim, não é tão ruim gente, é realmente assim, ó é que eu gosto da Nyx também, né mas o mais interessante aqui, a gente tá farmando o Ash que nem todo mundo gosta de raio jack, né então se você não gosta de raio jack você vem aqui, ó, clica no Ash e você escolhe ele aqui, ó o BP, você nem precisa fazer a missãozinha aqui embaixo, tá, gente e o resto você vai da missãozinha qual que é que vem com oia, aplicação do shuriken inimigos atingidos pela habilidade terão suas fraquezas reveladas reduzindo a sua armadura em 70% top, hein missãozinha demora uma hora e meia show, aí que você faz o BP, gente, isso aqui, ó que eu achei legal não se mata você vem aqui, ó e escreve Ash, ó Ash certo clica nele aqui, ó cadê o Ash aqui, ó clica no Ash e você compra aqui o diagrama dele, ó tá se você quiser fazer a missãozinha até a 10 é uma beleza mas se não você compra o diagrama 35 mil de crédito show agora vamos dar uma olhadinha aqui como que tá a missãozinha no preço de aço quais são as armas você vem aqui, ó muda a chavinha lembrando pra poder ter o preço de aço você tem que fazer toda a jornada aí, tá, gente até chegar até chegar aqui em Sanctum agora e em breve eu tenho mais coisa, né porque eu tenho outra jornadinha aí do Stalker, né então você tem que fazer mais coisa depois também capaz eu fiz isso aqui? eu não fiz ainda, hein vixe, preguiça, hein eu tenho que fazer essa missãozinha aqui que eu esqueci de fazer no preço de aço vamos lá clica aqui de novo em cima e vamos ver quais são as armas em canão que estão disponíveis, tá temos aqui uma Lex cara, eu acredito que eu esqueci de pegar a cerâmica e o essa arma aqui ela veio ela veio eu acho que eu paguei sem querer essa arma tá top, cara essa arma tá top, cara em canão o que eu pegaria aqui, tá eu pegaria a Magistar a Magistar normal eu coloquei eu coloquei na Sancts, né ótimo Pacora pega essas duas armas aqui porque assim Alex e a Bouto, cara não gostei muito não, tá eu fosse pegar eu pegar as duas armas milizinhas show cara adquirido mas eu não instalei, né se tem alguma coisa interessante aqui acho que só é pega duas milizinhas aqui e depois com o tempo que você vai fazer uma arma em canão gente você vai ter mais opções aqui, tá então como eu já tenho as armas eu pegaria esses dois possíveis pistolas e de rifle e colocaria confirmar essa aqui, cara eu vou ter que fazer de novo eu não sei o que eu fiz com essa arma que eu apaguei mas eu sei que ela vem na Nightwave tá deixa eu confirmar aqui e dou ok tá o Wing demora a média de 6 horas 5 horas e meia 6 horas pra poder pegar isso aqui tudo tá tem os Arcanos aqui que são importantes também ai mas um olha, eu peguei a 4 Arcano cara, eu preciso fazer isso aqui cara eu tô enrolando já faz tempo e eu começo a fazer e dá um tédio cara, que é 5, 6 horas fazer isso aqui ai, ai vou ter que fazer isso aqui vou ver se essa semana aqui eu vou tentar fazer isso aqui falando sobre aquela arma lá gente, já que tá aqui antes de mais nada também, dá um pulinho aqui depois se você quiser gostar de um dá uma bufada do seu personagem lembrando, né toda semana aqui você vem aqui com o personagem eu posso vir com o culervo se eu vim sentar com o culervo ou sentar aqui com a Meg e com a Amber eu vou ter aqui um bônus tá olha, a força de habilidade da Amber ui, dura 7 dias tem uma bufada que você dá aí tem que ser um pouquinho de recurso mas você vai brincar aí tirar o salto dos amigos ah, meu amigo minha bicha tá matando mais que a desgraça bom, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra você também ó, pera vamos lá acho que tá aqui, né deixa eu voltar aqui rapidinho deixa eu mostrar uma coisinha aqui ó lembra que aqui no circuito né ah, não vai mostrar mais né isso que é verdade tem arma cerâmica, né dá uma olhadinha aqui ó aperta a ESC Nightwave ela vem aqui em oferendas e crédito tá ui, ela veio meu Deus do céu veio e eu gastei os créditos eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer a Nightwave aqui mas é de boa vai, tem uma semana cara ó, vem aqui ó a cerâmiquinha eu não sei o que eu fiz com essa arma eu também não ela tá upada eu não sei se eu buildei ela pra fazer alguma coisa contra a arma se eu juntei se eu apaguei mas tá aqui de boa tem uma semaninha pra pegar aqui tem algum mod novo não então é o seguinte, né eu vou buildar essa arma aqui colocar ela em Carnon e ver se ela é boa mesmo beleza, gente e demais isso aí, gente sabe que eu tava comprando cara, eu tava comprando isso aqui ó eu tava comprando as aparências cara, tá vendo assim ó eu não tinha o que gastar mas eu não tinha notado o meu Dan você fez a arma em Carnon a cerâmica aí eu qual arma? eu não achava a arma eu acho que eu apaguei não tinha visto falou, gente aproveita aí tem uma semaninha aqui dá pra tempo, né deixa eu contar nossa Nightwave aqui rapidinho ela vai dar pontos ela vai dar pontuação vai dar pontuação aqui ó dá 50 mil aqui 50 ou 50 crédito falou, gente aproveita aí eu tô interessado nesse aqui ó nessa sua back esse mod dela e esse modzinho também aqui ó da Glaxon vou testar também mas vai demorar um pouquinho né ela não tem 25 ó então isso aqui é interessante ó pessoas me perguntam como você consegue essa ombreira e tal vem aqui ó é a terceira vez que vem eu jogo vai fazer 6 anos em outubro é a terceira vez que veio essa essa ombreira, tá veio a primeira vez né depois agora acho que faz um ano e meio ou dois que veio agora falou, gente deixa isso aqui no vídeo e lembrando que hoje não tem live, tá mas na terça-feira a gente volta com a nossa livezinhas aí obrigado por ter finalizando o vídeo daquela forsona e na terça-feira tem vídeos tem live também, tá e prometo trazer um vídeo da ProTé que eu tô devendo o pessoal faz uma semana já, falou? deixa o like no vídeo até mais, valeu, tchau